Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o William, isso aqui é a nossa aluna Fernanda. Olá! Hoje a gente vai fazer aqui uma demonstração para vocês, um videozinho mostrando como que a gente deve estacionar o veículo, né? Do lado do meio fio ali, muitos alunos estão terminando em suas aulas práticas, mas ainda não estão conseguindo estacionar perfeitamente ali do lado do meio fio, né? Que é onde a gente finaliza o exame, quando a gente está terminando aí o nosso processo prático, né? E aí o examinador pede para estacionar, a gente tem que chegar mais próximo possível aí do meio fio. Não precisa ser muito perto também, porque 70% ou 80% dos exames são reprovados, porque às vezes o aluno acaba subindo ou batendo no meio fio aí, né? E o examinador reprovando aí por direção perigosa. Então, a gente tem que saber se aproximar um pouquinho para ficar bem estacionado. Não muito perto nem muito longe, no máximo 30 centímetros ali, que é a largura perfeita ali do estacionamento, né? E assim a gente vai passar para vocês alguma dica aí, tá joia? Então vamos lá! Então pessoal, agora já estamos chegando aqui para estacionar o veículo. Fernanda, acha um local e estacione o seu veículo aí próximo ao meio fio, que não seja na frente de portão, né? Nem guia rebaixada aí que é a entrada e saída do veículo, tá? Isso, Fernanda está se aproximando aqui, ó. Está próximo, olha que legal. Muito bem estacionada, né? Sinalizando para a direita sempre. Olha que bacana, olha que estacionamento bacana. Uma dica legal também é a maçaneta da porta ali, ó. Ela ficando próximo ao meio fio ou em cima, dependendo do ângulo de visão que você está enxergando, é uma dica para estar estacionando perfeito. Tá bom? Show! 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 Show!